Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, Arcebispo de Brasília Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este sétimo domingo do tempo comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo VI do Evangelho de São Lucas, dos versículos 27 a 38. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, a vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Amados e amadas de Deus, Jesus coloca diante de nós o desafio do amor, mas não é um amor qualquer. A expressão usada aqui é a expressão ágape. O amor ágape é um amor gratuito, é o amor de Deus. O cristão é aquele que deve expressar este amor de Deus na vida da história, na vida do dia a dia, nas relações do dia a dia, também tendo um amor gratuito. Um amor gratuito que deve chegar até aos inimigos. Amai os vossos inimigos. Os ensinamentos daquela época, até se tinha alguma coisa parecida, mas não se tinha um mandato positivo. Amai os vossos inimigos. Continua o texto do Evangelho. Se alguém te der uma bofetada, numa face oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir. E se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. Amados e amadas de Deus. Agora, aqui, alguns ensinamentos, alguns ensinamentos que mostram que a atitude do discípulo deve ser sempre a atitude de gratuidade. A quem te der uma bofetada, numa face, oferece também a outra. Quer dizer, o discípulo é aquele que, porque tem um amor gratuito, o discípulo é aquele que, porque participa do amor de Deus, através da graça, é alguém que é capaz de ir muito além daquilo que é feito. Alguém te dá uma bofetada, oferece também a outra face. Se alguém te toma o manto, deixa-o levar também a túnica. Quer dizer, deixa-o fazer muito mais, oferece o dobro. É a gratuidade da vida do cristão, é a gratuidade do amor que deve se manifestar na vida do discípulo. Continua o texto do Evangelho. O que vós desejais que os outros os façam, fazeio também vós a eles. Amados e amadas de Deus, aquilo que nós queremos que os outros nos façam, nós devemos fazer também para os outros. Esta é a grande regra de ouro do Evangelho, da Palavra de Deus. Continua o Evangelho. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Amados e amadas de Deus, o Evangelho está dizendo que o discípulo deve ir além da mentalidade corrente. O discípulo é alguém que deve encarnar a realidade da bondade do Pai do Céu, do amor do Pai do Céu. E por isso deve viver da gratuidade. Viver da gratuidade implica ir além da mentalidade corrente e ir além daquilo que faz correntemente o mundo. até os pecadores amam aqueles que os amam. E se você ama somente aqueles que te amam, que recompensa você tem? E assim por diante. Se você empresta somente para aqueles que te emprestam, que recompensa terá? Amados e amadas de Deus, o cristão, o discípulo do reino é aquele que espera a recompensa de Deus, onde Deus mesmo deve ser a nossa recompensa. Por isso deve ser sempre as nossas ações, expressões da gratuidade, da gratuidade do amor de Deus. Continua o Evangelho. Amados e amadas de Deus, agora é a grandeza do cristão. Ao contrário, amai os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai-se a esperar coisa alguma em troca. A vossa recompensa será grande. Quer dizer, Deus mesmo será a nossa recompensa. Nossa recompensa será no céu. E sereis filhos do Altíssimo. Quer dizer, quando nós agimos na gratuidade, quando nós expressamos através das nossas ações o amor, nós manifestamos que somos filhos de Deus. Nós manifestamos a grandeza do amor de Deus. Nós manifestamos verdadeiramente onde está a nossa origem. Sermos filhos de Deus. Porque Deus é bom. Deus é bom também para com os ingratos e maus. Deus não faz distinção. Deus dá seus bens a todos. Continua o Evangelho. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Amados e amadas de Deus, a medida do discípulo deve ser sempre esta medida bonita do amor de Deus. Daí vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medir-lhes os outros, também vós sereis medidos. Amados e amadas de Deus, que este Evangelho nos ajude. Nos ajude a nos colocarmos numa dinâmica nova. Nos ajude a sairmos da mesquinhez, da vida do dia a dia. Nos ajude a termos uma medida à altura do reino de Deus. A altura de Deus. A altura do Pai do Céu, que é bom. E por isso é bom com os ingratos e maus. Que as nossas atitudes, pequenas e grandes, da vida do dia a dia, expressem esta bondade de Deus, expressem o amor de Deus, que dá seus bens a bons e maus. Que você tenha um domingo muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos vós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, Acebisco de Brasília.